Zé, como é que está o seu registro do Heimberg? Está sendo melhor impossível. Essas quase três semanas de trabalho, a gente tem adquirido muitas coisas boas. Temos trabalhado aquilo que a comissão técnica tem nos passado e o grupo está assimilando bem. Então, tem sido um início de pré-temporada muito bom. Faz para ver que possamos ter começado o campeonato no qual devem, por exemplo, o que é que funcionava anteriormente? De certeza, a gente pretende começar como terminou. Terminamos bem a segunda volta e estamos confiantes para fazer um bom início de campeonato. Mas ainda temos esses jogos que vão ter nesses dias que vão acontecer. E a gente vai procurar se preparar bem. Para quando chegar os jogos no campeonato, a gente entrar já com o pensamento que é a vitória. Esta fase que vem agora com vários jogos de preparação. E uma fase que vamos manter menos a torcida para você deixar na sua competência. Isso daí é uma parte que a gente gosta, que é jogar. Então, a gente está querendo e torcendo logo que chegam esses jogos. Porque nada melhor que se preparar jogando. E a gente vai adquirir o ritmo ideal através dos jogos. E já vai começar a partir de sexta-feira. É sexta-feira que vai ter o jogo. A gente já começa a preparação. E a partir de sexta começa o nosso campeonato. O objetivo, sim. A gente não pode pensar em outra coisa a não ser ficar entre os cinco, os quatro primeiros colocados. A gente tem condições. A base manteve da época passada. Temos um grupo forte. Já tínhamos na época passada. E com a chegada desses novos jogadores, vieram fortalecer. Então, nós acreditamos na gente. Na comissão. A comissão confia em nós. E nós estamos trabalhando bem. E temos condições de, com certeza, alcançar um lugar na Liga Europa. No seu caso pessoal, qual é a sua missão no dia de vídeo? Primeiro é ajudar a equipe sempre, em primeiro lugar. Independente de eu estar jogando bem ou não. Eu quero estar sempre ajudando a equipe. E segundo, tenho meus objetivos pessoais. Mas daí, conforme o campeonato vai acontecendo, os jogos vão acontecendo. A equipe toda que vai fazendo um bom futebol, isso daí favorece para todo mundo. Não só para um jogador. Então, o meu primeiro pensamento é estar bem, ajudar a equipe. E depois as coisas acontecem natural. E quando você vai ficar no Nacional ou tem a virtude de hoje que pode acontecer um pouco de aí? Não, eu tenho um contrato mais de dois anos e meio com o Nacional. Minha cabeça está focada só aqui no Nacional, só nesse trabalho que a gente tem feito. E eu não tenho desfocado disso. O meu principal objetivo é ajudar a equipe. Não tenho pensado em outras coisas.